Olá a todos, vamos começar com a série de vídeos prometidos acerca da nossa Constituição da República Portuguesa e porquê que eu decidi falar da Constituição da República Portuguesa. Primeiro porque é um documento belíssimo, uma obra de arte no que ao direito concerne. Segundo porque eu acho que está cada vez mais a ser desrespeitada e isso é perigoso para qualquer nação que desrespeita a sua lei mãe. E terceiro porque nós em Portugal, como em outros países, temos uma hierarquia de leis que deve ser respeitada. E no topo da hierarquia das leis, e vamos pensar na hierarquia como uma pirâmide legal, no topo está a Constituição da República Portuguesa. Eu pessoalmente gosto muito deste livro, gosto muito do doutor Gomes Canutilho, que escreveu, assim como o professor Vital Moreira, que redigiu neste caso, depois da reunião da Assembleia Constituita em 74, esta Constituição, que entretanto já teve algumas alterações, mas depois falamos sobre isso. E o que é que eu quero dizer com isto? No topo está a Constituição, a seguir temos de obedecer regras de direito internacional, em terceiro lugar temos as leis e os decretos-lei, temos ainda os decretos legislativos regionais, em quarto lugar, os decretos regulamentares em quinto, em sexto os decretos regulamentares regionais, em sétimo e oitavo lugar, as resoluções dos Conselhos de Ministros, portarias em oitavo, despachos, instruções incirculares e por último temos as posturas municipais, ou seja, são as leis que cada município emite.